E olha só gente, em Votuporanga, coleiras que estão sendo colocadas em cachorros para evitar a leishmaniose, viu? Desde 2014, quando começou o programa, o número de cães infectados caiu mais de 30%. A Fernanda trata os dois cachorrinhos que tem em casa como membros da família, se preocupa com tudo. A Putuca e o Joaquim estão com as vacinas em dia e recebem muito carinho. Além de estarem protegidos também contra a leishmaniose com esta coleira, desenvolvida pelo Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. O Joaquim, que é o filhote, ele colocou a coleira há menos tempo. Mas assim que estiver vencendo, a gente vai procurar novamente a secretaria para continuar esse trabalho, esse controle, para que não haja nenhuma margem de risco para eles. O efeito da coleira é repelente, justamente para evitar a picada do mosquito. Tanto que o assunto foi discutido num fórum, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga. Na medida em que você interrompe o contato de um mosquito, eventualmente não contaminado, com um cão contaminado, se o inseticídio tem uma ação repelente, diminui a possibilidade desse mosquito realizar a alimentação de sangue nesse cão infectado. Ela age como um repelente no animal, para que o mosquito não pique o animal. E o mosquito que, porventura, picar o animal, o fabricante fala que ele morre. A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por parasitas. Ela é transmitida pelo mosquito palha e pode passar para o ser humano. No animal, ela não tem cura. Desde que começou a campanha da coleira, o número de cães com leishmaniose na cidade caiu drasticamente, mais de 30%. Em humanos, essa queda foi ainda maior. Só para se ter uma ideia, em 2014 foram 11 contaminações e uma pessoa morreu. Este ano, de janeiro até agora, apenas uma pessoa contraiu a doença. O estudo mostrou que, em 2012, eram 20% de casos positivos de leishmaniose em animais. Em 2013, subiu para 30%. No ano seguinte, 2014, caiu para 10%. E no ano passado, apenas 5% dos cães estavam infectados. Segundo especialistas, a coleira é uma arma poderosa contra a doença. Entendemos que as conclusões, nesse instante, apontam para a efetividade da utilização dessa coleira. Claro que o município não ficou aguardando só essa ação. O programa de vigilância e controle da leishmaniose visceral incluiu outras ações e elas continuaram sendo aplicadas. E os resultados são bem animadores. Obrigado.